Meu cabelo está caindo muito. O que pode ser? Pode ser diversas coisas e é isso que nós vamos estudar hoje nesse vídeo, tá bom? Me chamo Tiago Rocha, sou cientista na área da alimentação. Prazer estar conversando com você mais uma vez. Vamos lá? Antes de mais nada, você precisa fazer dois exames específicos. O exame de vitamina B12 e o exame de tireoide. O básico do básico do básico, tá? Vai ser T3, T4, você pede aí pro seu nutricionista, pro seu médico, o TSH. Só com esses exames ele já vai conseguir entender o que pode estar acontecendo. Porque queda de cabelo pode ser hormonal ou pode ser carência nutricional. A vitamina B12 é a vitamina mais importante pra esse fator. Sendo que vitamina B5, ácidos graxos, por exemplo, gorduras boas como o óleo de coco, quando falta nosso corpo, ômega 3, ômega 6, ômega 9, também geram queda de cabelo. Mas, basicamente, são as vitaminas do complexo B que são mais responsáveis por um bom fio de cabelo. E quando falta B12, o primeiro sinal é a queda de cabelo. Começa a cair bastante o seu cabelo. Só suplementar adianta? Não, porque às vezes não é esse o teu problema. Então, vai no teu médico, vai no teu nutricionista e pede um exame pra ele. Você pode também ir pegar esse exame sem eles também, porque é um exame pago, né? Então, você vai lá e faz, mas é bom o profissional se entender exatamente. Nem todo exame se interpreta com referência. Então, o médico, o nutricionista vai ser capaz de interpretar da forma correta. Às vezes, você diz, ah, eu vi ali a referência certa. Não, mas tem um monte de coisa que envolve ali, não é só a referência. Então, o primeiro passo, você pega o exame de B12. Depois, faz o TSH. Você entender se está com algum problema na tireoide, que a tireoide é danada. O problema com ela vai dar queda de cabelo. Então, descobrindo esses fatores, aí você consegue fazer um tratamento natural com o teu profissional de saúde, pra que você possa realmente ter cabelos mais fortes, cabelos mais bonitos, cabelos mais firmes. Espero que esse vídeo tenha ajudado bastante você. Que não deixe você mais ficar tomando vitamina, por tomar, ser um profissional de saúde, antes de fazer um exame, pra saber o que você tem de verdade. Vou deixar aqui embaixo também o link das nossas redes sociais. E vou deixar aqui embaixo o livro. O link do meu livro, o livro Curas Extraordinárias, que é esse livro que eu escrevi pra tratar mais de 100 tipos de doenças. Então, eu estudei muito tempo. Tenho formações acadêmicas pra isso, pra ajudar as pessoas a tratarem suas doenças de forma natural. Estudo muito isso. Não sou o único do mundo que estuda isso, mas eu estudo muito mesmo. Eu acredito que você vai ter um material em suas mãos. Você pode aí te ajudar na toasia, gastrite, sinusite, variz, varicocelha, enfim, as suas doenças estão surgindo hoje em dia. E que o tratamento natural está muito em alta. Mas tem que saber fazer. Porque a internet está cheia de coisa, mas está funcionando. Então, quer dizer, vou deixar aqui embaixo o link do meu livro, Curas Extraordinárias, os melhores tratamentos naturais do mundo. Você pode ter na sua casa. Deus abençoe. Fique com ele. E até uma próxima. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!